A lei João W. Nery, em suma, diz o seguinte, que qualquer trans pode a um cartório e tirar, modificar o seu prenome e o seu gênero, sem necessidade de cirurgia, de hormonização e, portanto, de laudo psiquiátrico ou advogado. Depois que publiquei o meu livro Viagem Solitária, Memórias de um Transexual 30 anos depois, pela editora Leia, em 2011, a minha vida mudou, porque esse livro já ganhou dois prêmios de literatura e tem servido como um instrumento não só para os transexuais se auto-reconhecerem, poderem também apresentar famílias, se fazerem entender junto, inclusive, de profissionais, que, apesar de termos hoje conseguido algumas vitórias, poucas, como o nome social, que agora aqui, sobretudo em São Paulo, recentemente passou-se obrigatório nas escolas, mas ainda precisa de um trabalho muito grande, porque continuamos invisíveis. Temos agora um site que chama-se Transempregos, que é exatamente para tentar preencher essa lacuna, essa grande lacuna, onde o transexual pode se inscrever, colocar o seu currículo lá e, ao mesmo tempo, há todo um trabalho de parceria com empresas que possam fornecer empregos transexuais.